Esse rádio aqui é o rádio motobrase, é o melhor rádio portátil do momento. Aquele é um rádio simples, só pega MFM, não pega cartão, vem pendrive, rádio grande, alto-falante bom, a chave aqui é macia, volume, liga e desliga, essa outra aqui também é macia, vou abrir ele aqui para fazer uma limpeza, esse aqui está custando em torno de R$ 260,00, mais barato esse rádio, bom e barato. Tchau. Aqui é a placa, placa muito simples, atualizada, igual a qualquer outro rádio da atualidade, sendo mais simples do que aqueles rádio que tem função de pendrive, cartão de memória, agora ele é muito bom de sintonia, o ferrito dele é grande, a antena de ferrito, essa parte aqui é a antena da AM, muito legal, pouca peça e funciona bem, agora vou fazer aqui a limpeza, aqui ó, simples, simples, muito bom, muito bom. Pronto, está terminada a limpeza no rádio, obrigado por ter assistido o vídeo até o final, final, deixe um joinha aí, se inscreva, comente e compartilhe, acione o sininho de notificação para você ser notificado quando eu postar um novo vídeo e até a próxima, obrigado.